Oh meu Deus! Você é a melhor pessoa que nunca! Ela vai ser sua penteada, olha! Eu te amo, bebê! Eu te amo! Você gostou? Sim! Agora você sabe por que eu estava perguntando? Sim! Eu estava com um nada com Carola! Deixa eu ver, bebê! Ah, isso é tão legal! Eu ia perguntar para você pegar esse por meu amigo! Isso é tão incrível! E aí, Nile! Claudia tem um deles! Eu disse, ok, quem é a mãe? Eu disse a sua mãe, quem é a mãe que ela gosta? Ela disse, é Neil ou Sid Lyon? Ela disse, eu não sei! Eu disse, eu não sei! Eu disse, eu não sei! Eu ouvi todos os nomes! Leal, Niles, e o que... Finalmente você disse! Eu disse! Eu disse! Eu disse? Nile! 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 Ok! Você vê? Nile! 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 Nile!